e a igreja Arca de Deus convida vocês para o culto de avivamento espiritual, oração, louvor, ministração da palavra com vários predetores. Dias vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco de fevereiro, às dezenove horas e trinta minutos, na rua Novo Mundo número trinta e nove, bairro Manoa, direção pastora Lisa Alves e equipe, venha e traga a sua família, você é o nosso convidado.